Use sua própria técnica para alcançar um estado relaxado de consciência. A CIDADE NO BRASIL 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 Ativos Por alguns minutos A CIDADE NO BRASIL 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 Visualize a grade da flor da vida ao redor da terra, iluminada com a luz rosa da amorosa deusa. O fogo branco de Aene, a chama azul de Arcanjo Miguel, a chama violeta e finalmente a luz dourada e verde. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Veja todas as áreas do nosso mundo, no presente e no futuro, que requerem luz, cura e amor, preenchendo-as com luz. E veja todas as pessoas e seres vivos nessas áreas em uma esfera de luz. Amém. 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 Visualize todos os que estão ancorando a luz em todo o mundo, ajudando as forças da luz a irradiar raios poderosos de luz para todas as áreas que sofrem de condições climáticas severas, movimentos de placas tectônicas, incêndios ou condições perigosas, ampliando a cura, amor e luz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Respire em gratidão. Agradeça a sua presença, eu sou, a fonte, as deusas em todo o mundo, as forças da luz e a todos os seres da luz pela assistência. Agradeça a sua presença, eu sou. Agradeça a sua presença, eu sou. Vitória da Luz